Eu sou a professora Lina Mara Reis Batistela, sou professora da Faculdade de Medicina, Departamento de Medicina Legal, na área de Medicina Física e Reabilitação, e sou também presidente do Conselho Diretor do Instituto de Medicina Física e Reabilitação. E tenho hoje um prazer enorme de conversar aqui com o doutor André, doutor André Brunoni, que já é muito conhecido, tanto dentro do nosso hospital, quanto no mundo científico internacional, dentro da nossa faculdade. Ele é do Departamento de Psiquiatria, ele é professor associado da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, é um médico psiquiatra formado aqui na nossa escola, isso nos dá o prazer enorme de apresentá-lo mais ainda em 2004, e fez doutorado em neurociências, ele tem um histórico de pesquisa e de produção científica que nos orgulha muito, e atualmente ele é docente em psiquiatria, ele é também, não atualmente, porque ele é professor associado, e portanto, como professor associado, a gente sabe que ele é livre docente, e é livre docente em psiquiatria. E eu estou feliz de conversar hoje com o André, porque a psiquiatria e a saúde mental subiu uma importância enorme no nosso mundo atual. O mundo moderno nos trouxe como desafio garantir a saúde mental. E nessa pandemia, André, o que nós assistimos foi realmente um colapso do sistema do atendimento à saúde mental. A dificuldade que nós tivemos, não apenas para abordar esses pacientes do ponto de vista diagnóstico, mas para entender. Só para te contar, André, a USP fez um... o escritório da USP de indicadores, assistida, fez uma pesquisa enorme na universidade inteira. A principal dispuncionalidade foi no nível da saúde mental, e com uma frequência realmente digna de atenção. Por isso que essa conversa nossa aqui tem uma importância enorme, porque você estuda o tema da depressão, que é realmente a condição de maior impacto dentro da saúde e dentro da saúde mental, e os transtornos mentais de maneira geral. E aí eu fico te perguntando, mesmo com essa evolução que a psiquiatria teve, é incrível, né? O que a gente hoje... como se conhece melhor o nosso cérebro e como ele funciona. Quais são os principais desafios que você, como pesquisador, como clírico, enxerga na psiquiatria para melhorar a saúde mental das nossas populações, inclusive da população médica? Bom, primeiramente, obrigado por aceitar ser a minha entrevistadora, é uma honra, e obrigado aqui pelo convite e oportunidade da faculdade. Bom, de fato, a gente vê que a psiquiatria está com desafios cada vez maiores, e isso vem desde antes da pandemia do COVID, e piorou muito, de fato, com o COVID. Mas quando a gente começa a analisar aqueles dados do Global Burden of Disease, que vai acompanhando a trajetória das doenças ao longo de 20, 30 anos, a gente observa que os avanços na psiquiatria, na hora de ver o todo, foram modestos em termos não da pesquisa, que, como a senhora falou, evoluiu muito nas últimas décadas, mas principalmente em assistência. Por exemplo, as doenças cardiovasculares de 90 até 2020 caíram 15% a 20%. A dependência de tabagismo, que é uma dependência, mas não é bem o psiquiatra que trata, que são, enfim, outros profissionais médicos, caiu 15% a 20%. Por outro lado, se a gente vai olhar a realidade dentro da psiquiatria, a depressão tem ficado estável, ou até mesmo aumentado depois da pandemia, a dependência de álcool, que aí sim é uma dependência tratada pelos psiquiatras, não melhorou os números, a prevalência, os suicídios no Brasil vêm aumentando, em vez de diminuir, e era um país, classicamente, que tinha uma taxa relativamente menor, e até antes da pandemia, a morte por opioides, uma intoxicação, ou overdose, ou mesmo suicídio, nunca dá para saber direitinho o que é, era a principal causa de morte entre pessoas com menos de 40 anos. Já estava acontecendo isso. Isso, inclusive, estava impactando na expectativa de vida nos Estados Unidos. Ou seja, a gente está em um impasse na psiquiatria. Por um lado, a pesquisa científica evolui muito, a gente conhece muito mais o cérebro do que conheci antes, mas, por outro lado, a gente não está conseguindo levar isso para a prática clínica da maneira que a gente gostaria. Muitas pessoas têm pensado o que está acontecendo para a gente ter essa dificuldade. E tem-se visto algumas coisas na psiquiatria. Então, uma delas é, a gente sempre focou muito em diagnósticos, sim ou não. A pessoa tem depressão, transtorno depressivo? Ah, tem ou não tem. E, na sua área, já está muito mais avançada isso, porque ninguém pergunta, tem dor sim ou não? Tem que saber a dimensão da dor, né? Uma dor 1, uma dor 9, uma dor 10. Então, enfim, é uma simplificação, mas a gente está passando para medir isso dimensionalmente, como a gente fala. Então, qual que é o grau de depressão, o de sintomas depressivos, qual que é o grau de sintomas ansiosos e assim por diante. Inclusive, associando a dor com a depressão, né? Porque é impressionante. O paciente com dor crônica tem depressão e quando você descuida disso, você não resolve o problema do paciente. Você lembrou um aspecto importante, que é como as coisas se misturam, né? O paciente, ele não colabora com a gente ter só uma coisa, né? Ele também tem multiplicidade de sintomas. Por isso que eu vejo um desafio enorme.